pra carvalho esse aqui eu acho ótimo porque o cara explica e me dá a chance de melhorar entendeu? é quase exato é quase meu orientador o problema vê lá o papel pega lá e pega aqui aquela reunião que podia ter sido um e-mail lixo pronto, acabou e eu não sei eu lembrei de uma prova, uma vez que eu fiz a prova com o Casunori acho que quem ainda, a Miriam deve conhecer lá o Casunori, ele dá umas provas de 12 horas de conclusão e a primeira pergunta da prova eu fiz em 15 páginas a primeira pergunta, e ele zerou deu zero aí eu cheguei pra ele e falei, professor tipo, deu zero essa pergunta? é, você começou aqui e você errou mas eu escrevi 15 páginas e tipo não tem como não tem nada que você consegue salvar aí eu só escrevi groselha nisso aqui não é possível eu podia ter deixado em branco e abandonado 15 páginas da minha vida e tava tudo bem ele, ah, você partiu do princípio errado não há o que fazer então é esse esse é o caso esse lixo oi eu oi oi oi